Bom, e na live de ontem nós trouxemos aqui com exclusividade que o S21 FE e Snapdragon seria lançado lá na Índia, né? A matéria aqui escrita pelo Rafatec lá na oficina da NET, né? E também em colaboração aqui com o JGTEC, tá? Sim, S21 FE foi confirmado para lançamento lá na Índia. E como eu disse na live de ontem, nós provavelmente traríamos... Nós não, a Samsung provavelmente traria o S21 FE aqui para o Brasil, porque também o mercado é emergente e da última vez com o Galaxy S20 FE foi a mesma coisa. E aí, eu fiquei devendo para vocês na live de ontem, no vídeo de ontem, outras informações, como por exemplo, será que vai alterar alguma especificação nesse S21 FE com o Snapdragon? Porque a única coisa que a gente sabe é que ele vai ter o Snapdragon 888. Será que ele vai ter alguma mudança de memória? Alguma mudança de especificação? Alguma mudança no período de atualização? Bom, eu busquei, fui atrás das informações e eu estou aqui com novidade sobre o novo Galaxy S21 FE que tem muita chance de chegar aqui no Brasil, tá? Então você que é novo por aqui no canal, já vai metendo o dedo no like que a mão não cai, isso eu tenho certeza, e se inscreve aí para a gente bater os 21 mil inscritos, que falta pouquinho, falta menos de 50 pessoas, tá bom? Então vamos lá, povo. Olha só, eu peguei aqui algumas informações sobre o dispositivo. A primeira delas aqui é que eu já tenho o modelo do aparelho, tá? Ele vai ter aqui não um final G, tá? Para representar o Snapdragon. O código de modelo do S21 FE Snapdragon vai ser SMG990B2, tá? Então ao invés de ser F, como é o F do Exynos, vai ser final B, tá? Quando você for comprar numa magalu da vida aí e ter que ver se é Snapdragon ou Exynos, já vou ensinar para vocês aqui de uma vez, tá? Você entrou na varejista aí que você vai comprar, dependendo se esse aparelho vai chegar aqui no Brasil ou não, você entra numa varejista, né? E desce aqui até o código do aparelho e tá aqui, ó. Modelo com final E, G990E. Se for final B, né? Como eu disse aqui para vocês, é o Snapdragon. É a nova versão com o Snapdragon. Assim foi definida pela Samsung, ok? E aí, para complementar a nossa matéria, eu vou trazer muita novidade aqui. Deixa o like aí, por favor. Me diz aí, você vai comprar o S21 FE com o Snapdragon? Porque já descobrimos o porquê que a Samsung vai lançar o S21 FE com o Snapdragon na Índia e possivelmente aqui no Brasil. Vamos lá. Matéria tá aqui no Sun Mobile, tá? Samsung vai relançar o S21 FE na Índia com o Snapdragon para despejar o inventário mais antigo, tá? Olha só. Ontem informamos que a Samsung está planejando relançar o S21 FE 5G na Índia e dessa vez trará a versão Snapdragon 888 do telefone. Agora temos informações sobre seus possíveis preços também. Pois é, vamos falar de preço. De acordo com o novo relatório da 91 Mobiles, a variante Snapdragon 888 do S21 FE 5G custará R$ 49.999, né? Cerca de R$ 609 na Índia. O preço é para a variante de 8GB de RAM e 256, tá? Em comparação, o S21 FE com o chip Exynos foi lançado por R$ 54.999, mais ou menos ali R$ 669, tá? Mas agora está sendo vendido cerca de R$ 400. A variante Snapdragon do S21 FE carrega o número que eu acabei de falar para vocês com o final B, que é diferente do modelo Exynos, tá? Que eu mostrei aqui para vocês. Então vamos lá, povo. Eu juntei aqui as informações que vocês precisam saber sobre o S21 FE 5G e Snapdragon, que vai chegar na Índia e provavelmente aqui no Brasil. Vamos lá, que agora eu vou falar das especificações exclusivamente do Galaxy S21 FE com o Snapdragon 888. Olha só, o Galaxy S21 FE, o próximo sucesso da Samsung, se ele for realmente lançado aqui com o Snapdragon 888. Por quê? O design vai ser igual do S21 FE com o Exynos, tá? Então já falando para vocês, não vai ter nenhuma alteração no design, vai ser a traseira ali em plástico, entrada USB-C, som estéreo da AKG, o módulo aqui do Galaxy S21, né? Eu acho esse design aqui bem bonito, foi-se o tempo que a Samsung tinha identidade visual, né? Então eu gostava muito desse design aqui. Construção em plástico e o frame de alumínio, tá? Isso não muda para o Galaxy S21 FE com o Snapdragon 888. Já vou falar do período de atualização, tá? Será que vai atualizar mais? Pois é, tem uma coisinha aí que vocês têm que saber antes de querer comprar esse, achando que vai ter muita coisa. Mas enfim, já vou comentar. Tela do S21 FE Snapdragon. A tela continua sendo de 6.4 polegadas, taxa de atualização de 120 Hz, Dynamic AMOLED 2X, Full HD+, HDR10+, e o Gorilla Glass Victus, tá? Então é a mesma tela, potente, uma tela brilhosa, uma tela boa, tá? E com pouca borda aqui na tela, né? O S21 FE tem realmente pouquíssimas bordas aqui nesse aparelho, tá? Vamos lá, uma novidade sobre o Galaxy S21 FE. Muita gente achou que seria tudo igual à versão X. Hum, e não vai ser, tá? Olha só isso aqui. Pessoal, se liga. S21 FE Snapdragon Processador e Memória. A gente já sabe que vai ser o Snapdragon 888 5G. Só que é o seguinte, nós não vamos ter versão do S21 FE Snapdragon com 6 GB de RAM e 128. A gente vai ter uma versão única de 256 GB e 8 GB de Memória RAM. Já comentem o que vocês acham disso. Eu acho isso sensacional, mano, porque mais Memória RAM, mais armazenamento, dá mais fôlego pro processador, né? Então é mais fôlego, mais espaço aí pro Snapdragon 888 poder trabalhar. Então versão única de 256 GB pro Galaxy S21 FE. E aqui mostrando pra vocês, que eu não tô tirando essa informação do meu nariz, mostrando aqui com exclusividade pra vocês, print de um computador da Samsung. Então tá aqui, ó. É a versão que vai ser vendida. Eles só listaram esse aqui. Galaxy S21 FE, 8 GB de RAM, 256 GB e aqui o preço em rupias, né? Lá da Índia. Tem outra novidade que eu tenho pra falar pra vocês. Não é exatamente uma novidade, mas uma notícia, tá? Bateria, tá, pessoal? A bateria e o carregamento do S21 FE e Snapdragon vai ser o seguinte. 4.500 mAh, 25 watts de carregamento, 15 watts de carregamento sem fio, tá? E o carregamento Ryland. Olha só, câmeras do Galaxy S21 FE com Snapdragon, 12 megapixel câmera principal com estabilização ótica, 12 megapixel câmera ultra-wide, 8 megapixel câmera telephoto com 3x de zoom ótico, tá? E a câmera frontal aqui com 32 megapixel. Vamos ter ainda a tecnologia do Nightography e o modo noturno, tá? Em câmeras, nenhuma mudança, como muita gente tava achando que a versão com Snapdragon ia ter autofoco na frontal. Agora, eu tenho uma novidade. Na verdade, é uma notícia, uma informação muito importante pra quem tá querendo comprar esse S21 FE com Snapdragon. E eu acho que a principal coisa que a galera tá se perguntando, né? Quantos anos de atualização que vai ter o Galaxy S21 FE e Snapdragon? Será que vai mudar alguma coisa em relação ao modelo Exynos? Será que vai ter mais atualizações? Porque o S21 FE, quando ele foi lançado, né, a versão nova, muita gente achou que teria mais atualizações. No final, não teve. A última foi o Android 13, é juntamente com a versão 4G Exynos. E o S21 FE com Snapdragon, variante lá da Índia e variante do Brasil. Será que vai ter mais atualizações que o modelo Exynos? E bom, pessoal, trazendo aqui as informações pra vocês sobre as atualizações da versão eSnapdragon, Bom, é o que vocês estavam pensando, tá? S21 FE e Snapdragon Sistema e Atualizações. Ele vai chegar aí já com o Android 13, o anuário 5.1 e tem mais 2 anos de atualização de Android. Ou seja, vai até o Android 15, tá? E somando a partir de agora também tem mais 3 anos de atualização de segurança. Então, resumindo aí pra quem tava achando que teria mais atualizações, É a mesma política de atualização do Galaxy S21 FE e Exynos. Eu concordo com quem comentou que seria uma injustiça com quem acabou de comprar o Exynos, Aí chega uma versão do Snapdragon do nada, que não foi anunciada direito, e aí tem mais atualizações, né? Então, falando pra vocês, a versão Galaxy S21 FE e Snapdragon vai chegar com o Android 13, o anuário 5.1, Vai ter mais 2 anos de atualização, ok? Assim como a versão Exynos também, que acabou de ser atualizada pro Android 13, Vai ter mais 2 anos de atualização de Android, tá? E essa informação sobre Android, eu não tô tirando do meu nariz. Se você acessar aqui o Samsung Knox, esse é o site de política de atualização da Samsung, É o site oficial, tá? Você pode acessar o Samsung Knox, dá o link ali, só tirar um print. Você desce aqui, ó, procura por S21 FE, todas as versões dele aqui, Você clica em Saiba Mais e olha aqui, Atualização do sistema operacional garantido até Android 15, E o patch de segurança até janeiro de 2027. Vamos lá, vamos continuar aqui com as coisas, tá? Porque tem outra novidade, tem outra novidade. Pois é, não parou por aí. E agora é exclusivamente pra versão Snapdragon, tá? Não é uma coisa que vai ser compartilhada entre as duas versões. Assim, talvez alguns gostem, talvez outros achem irrelevante, Mas é uma novidade, querendo ou não, né? A gente vai ignorar novidades? Óbvio que não. Os plans, né? As coisas a mais. Vai continuar tendo certificação IP68, Carregamento sem fio reverso, NFC, né? Que é o pagamento por aproximação, Bluetooth 5.0, E olha isso aqui, nova cor, Nave Blue, ou Blue Nave, tá? Então, que cor que é essa, João? Vamos ter uma nova opção de cor? Pra versão de 256? Vamos ter sim, uma nova opção de cor. Vou até mostrar aqui pra vocês, porque eu já tenho imagens. Porque afinal, não é uma cor que surgiu do nada. É uma cor que ela foi lançada lá nos Estados Unidos, Quando o S21 FE foi lançado. Vende exclusivamente no site da Samsung dos Estados Unidos, E agora vai vir aí pra essa versão 256 na Índia, Possivelmente aqui no Brasil. Estão mostrando aqui no site da Samsung pra vocês? Essa aqui é a cor Blue Nave. Já comenta aí o que vocês acham dessa cor, mano. É uma cor que parece um preto desbotado com azulzinho, né? Mas é essa cor aí, mano. Aí ó, Globo Blue Nave. Vamos ter, é mais ou menos parecido com a cor do S20 FE. Bem parecido mesmo. Mas vamos ter essa nova cor aí, tá? Pro S21 FE. 256GB, 8GB de RAM e também com uma cor exclusiva, tá? Pra dar também motivo das pessoas comprarem. Preço e disponibilidade, tá pessoal? Outra coisa aqui que eu consegui de notícia, Eu falei que essa live seria recheada de informações. É que o lançamento do S21 FE, pelo menos na Índia, Tá programado pros próximos 10 dias. Então assim, na próxima semana, A gente já pode ver alguma novidade Sobre o Galaxy S21 FE, 256GB e Snapdragon, tá? Provavelmente lançamento aí nos próximos 10 dias lá na Índia. Então vai ser anunciado aí, pelo menos na primeira ou segunda semana de julho. Provavelmente na primeira semana, tá? A gente pode esperar. Meu chute é na próxima quarta-feira, tá? Porque a Samsung normalmente faz lançamento nas quartas. Então pode ser que chegue na quarta-feira. Se a Samsung Brasil tiver alinhada com a ação da Índia, Esse lançamento também pode acontecer aqui no Brasil na próxima quarta-feira, tá? Eu falo quarta-feira porque a Samsung sempre traz seus lançamentos nas quartas-feiras. Eu tava conversando com algumas pessoas, Pode ser que eu traga informação aqui pra vocês, Confirmando se esse aparelho vai vir pro Brasil mesmo ou não. Se eu receber um não total, eu trago informação aqui pra loja. Tudo que a gente falou aqui do S21 FE, que poderia ser lançado no Brasil, não vai ser. Então eu tô confirmando essa informação. Fiquem inscritos aqui no canal, porque eu vou trazer essa informação aqui, tá bom? E aí, o preço de lançamento, pessoal? Lançamento aí nos próximos 10 dias lá na Índia. O preço de lançamento, 40 mil rupias lá na Índia, tá? Que é o preço de lançamento por lá. E aqui no Brasil, o preço de lançamento, como é a versão de 256GB, 8GB de RAM e Snapdragon, eu acho que vai chegar em uns 3.999. E aí, quando abaixar de preço, deve ficar uns 2.800, 2.900. Agora a pergunta é o seguinte. Temos aí a versão do S21 FE e Snapdragon, 256, sendo vendido por 2.300. Vocês comprariam a versão e Snapdragon por 2.800? Comprariam? Porque esse é o meu chute, assim, de preço médio que esse aparelho vai ficar. E os 4.000 reais que eu coloquei aqui é o preço que eu acho, tá? Que ele deve ser lançado. E depois vai lá e abaixa de preço depois de uma, duas semanas, tá bom? É assim que a Samsung trabalha. Então, é só colocar aqui uma média pra vocês. Pra vocês realmente não criarem expectativas com preço muito abaixo, tá? Recapitulando aqui, todas as novidades do S21 FE e Snapdragon. Gente, o lançamento tá tão iminente, tá tão próximo, que a Samsung, da Índia, tá fazendo treinamento com a galera de lá. Sabe os vendedores? Então, eles tão fazendo treinamento com o pessoal pra ensinar eles a venderem o aparelho. Não é que eu consegui acesso a esse material de treinamento? Novidades aqui sobre o Galaxy S21 FE que foi divulgado, tá? E que, na verdade, eu consegui acesso a algumas coisinhas da Samsung, da Índia. Então, isso aqui, essa imagem branca, é o treinamento que a Samsung tá fazendo lá com a galera da Índia, tá? Olha o nível que esse canal aqui chegou. Eu tô falando. Se inscreve pra você não perder os conteúdos. Porque se a gente tá conseguindo isso aqui sobre o S21 FE, o que vocês acham que eu vou conseguir sobre o S23 FE? O que há, de novo, no S21 FE 5G Snapdragon versão, né? Então, as novidades aqui pra Samsung, que eles vão destacar muito aqui, é o Snapdragon 888. É o modelo base de 256, tá? Então, eles vão destacar muito isso aqui. E a nova cor aqui, Navi Blue, né? Eu achei uma cor, sei lá, eu não curti tanto. Eu gosto muito do S21 FE branco, tá ligado? Essa cor aqui, eu não curti tanto não. O que vocês acharam? Mas essas são as novidades aí, basicamente, do S21 FE com Snapdragon 888. Vai comprar ou não vai? E aqui no Brasil, se vier, obviamente, o aparelho vai vir com carregador na caixa. Então, a caixa bem maiorzinha que aquela ali. O aparelho provavelmente vai vir com carregador na caixa. Agora, eu quero saber a sua opinião. Gostou de tudo que a gente viu aqui sobre o Galaxy S21 FE e Snapdragon? Gente, eu trouxe muita novidade, hein? Na moral, acho que essa foi uma das lives mais completas que eu já trouxe aqui. Em poucos minutos, vocês descobriram tudo que precisava saber sobre o Galaxy S21 FE e Snapdragon. Agora, eu quero saber a sua opinião. Comenta aqui embaixo, tá bom? Aproveita que você chegou até aqui. Deixa seu like, se inscreve no canal, comenta se você vai comprar o novo S21 FE com Snapdragon e também, assiste esse vídeo daqui. Vai lá. Beijo! Transcrição e Legendas Pedro Negri